Bom dia gente, hoje é quinta-feira João Pessoa para o Brasil Pousada Barra Mansa Essa é uma pousada Barra Mansa Fica em Praia Bela, litoral sul da Paraíba WhatsApp é 399647230 É só falar com o Fátima É só falar com o Fátima Saindo aqui do bairro do estado Entrando no bairro de Mandacaru Paraíba, Brasil Passando aqui pela fila de mano Bateu seu carro, vem pra mano Mandacaru Ali é Priscila House Ano que vem volta a funcionar Chegando aqui no quiosque Lili Feira do bairro do estado Apivara Tchau 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 Obrigado.